Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método solo De você estar criando o seu RC bandido moda de rapaziada Exatamente isso A galera estava falando aí que não estava conseguindo fazer Eu vou tentar explicar brevemente galera Como que você vai fazer esse método aqui Ok, pessoal É o seguinte, você vai precisar ter a arena Vai precisar ter os mecânicos da arena, tá bom? Já compra logo os três aí, beleza? Assim, você vai ter um veículo Você precisa ter um veículo que você quer mandar Para o seu bandido Pode ser um veículo da BN, com rodas da BN E você manda para o seu bandido Eu estou com esse RH8 lindão aqui Tá certo? Com rodas de Fórmula 1 Todo mod de 100% Então eu quero mandar ele para o meu bandido, ok? É... Assim pessoal A galera pergunta E aí irmão, mas a restauração precisa estar na onde? Estou numa sessão de convite A minha restauração está como última localização Tá bom galera? Me pergunta bastante A mira influencia no glitch? Não, não influencia Eu estou com mira livre Eu estou passando tudo como eu estou Para vocês ficarem mais tranquilos aí Então o que vocês vão fazer pessoal? Vai entrar no veículo Tá bom? Aqui na oficina da arena Vai dar seta para a direita E o veículo vai vir aqui na parte da oficina Para você acessar esse local aqui Você precisa ter os mecânicos aqui Ok? Então você vai descer do veículo Tá bom pessoal? Vai fazer o seguinte Vai encostar no seu bandido A galera pergunta também Irmão, o bandido tem que estar comprado de loja Ou já pode estar mod? Eu quero trocar O seu pode estar mod Então ó O meu está com roda Big Bar Eu vou mandar as rodas Fórmula 1 para ele Ok? Então aqui você gruda aqui Aparecendo a opção de seta para a direita Ali para cima Tá? E você vai fazer o que? Você vai ligar nos seus contatos ali Levanta o celular Você pode ir no Marty No Gerald No Simon Tá bom? Você liga em um deles Para vir a mensagem Tá bom? Qual é a mensagem? A mensagem que é o convite em um lá Tá certo? Então galera Eu já tenho aqui Tá bom? A mensagem Tá certo? Do Gerald Então eu clico uma vez Seguro Start Solto Start Clico no convite Se aparecer o menu de pause Com o barulho do convite Deu certo Ó Eu escutei o barulho do clique do convite Tá bom? No momento que eu soltei Start Eu cliquei no convite Apareceu o pause E eu escutei o barulho do clique do convite Então você entra em qualquer missão Criada pela Rockstar aqui E inicia Sobe para o lobby Pode iniciar direto Tá? O que vocês vão fazer aqui pessoal? Vocês vão sair do lobby Já clicando seta para a direita E você vai fazer esse processo Até que o seu bandido se transforme Beleza? Então ó Cheguei aqui no lobby Tá bom? Você pode aguardar uns 3 a 5 segundos aqui Tá certo? Eu vou sair do lobby Já dando seta para a direita Eu cliquei para confirmar para sair Seta para a direita lá galera Já pegou o mod Mas ah É simples assim É simples assim Porém Não é toda vez que quando você sair do lobby Ele vai se transformar Tá certo? Então É o que vocês fazem Se vocês errar Ó Eu acertei de primeira Aí vocês entram no carro ali Da seta para a direita Tá bom? E volta e gruda aqui no bandido E faz esse processo todo de novo Tá bom? Sempre que errar Entra no carro Da seta para a direita Sai do carro Encosta aqui no bandido Tá bom? E faz esse processo Tá? Da missão lá Todo esqueminha Tá bom? Que eu ensinei Beleza? Agora para salvar a tunagem Tá bom? Vocês vem aqui Muda qualquer alteração do veículo Né? Altera qualquer coisa Pode pôr a arma A bomba ali Pode mudar a carroceria Se vocês quiserem também Tá bom? Então galera Sempre vocês tem que ir lá no carro Da seta para a direita Sai dele Encosta aqui no bandido E faz o processo Tá bom? Lá da missão Tá certo? Subiu para o lobby Saindo do lobby Já seta para a direita Sem parar E repita até que O seu bandido se transforme Não é de primeira Mas continue tentando Rebenta no like Vou ficando por aqui Um abraço E fiquem com Deus E fiquem com Deus